Meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo de recebidos. Sim, gente, é muito difícil eu gravar vídeo de recebidos aqui no canal, porque por fim eu acabo sempre compartilhando lá no Instagram, então chega alguma coisinha, eu já corro no Instagram e já compartilho tudo lá, mostro no detalhe, tiro foto, já mostro como funciona. Só que dessa vez deu uma acumuladinha, porque eu fiquei cuidando do Arthur por esses dias e aí as coisas foram chegando, foram chegando e eu fui só acumulando e teve coisas que eu acabei mostrando só lá, acabei não mostrando pra vocês. Então hoje eu vim mostrar pra vocês no detalhe o que chegou aqui nos últimos dias, mas é muito legal, seria muito legal mesmo se vocês me acompanhassem também lá no Instagram, porque eu acabo compartilhando lá mais detalhes, mais fotos, mais o nosso dia, então tem coisas que acabam indo lá rapidinho, acontece assim alguma cena, algum detalhe, eu acabo compartilhando lá nos stories, até mesmo no feed, e você que é aqui do Instagram e não tem... e você que é aqui do canal e não tem Instagram, acaba perdendo, tá bom? Então eu sempre vou deixar passando aí na tela e aqui embaixo eu vou deixar o link, então se você não tem conta, não tem a intenção de criar uma conta no Instagram, é só clicar no link que você vai direto pra lá, você consegue acompanhar, mas se você ainda não tem, de repente cria uma conta aí, seria muito interessante ter você também lá com a gente, tá bom? Já vou também dizer pra você deixar um like do amor e se inscrever aqui nesse canal, porque nós estamos indo rumo a 100 mil inscritos, gente, eu tô trabalhando, correndo aí contra o tempo, pra gente chegar aí nesse marco, né, colocar a minha plaquinha ali de 100 mil inscritos, e eu vou ficar muito feliz e muito grata, se você gostar, então fica aqui com a gente, tá bom? Então sem mais delongas, eu vou mostrar algumas coisas pra vocês, mas provavelmente aí nos próximos vídeos também vai entrar na decoração, fica mais fácil pra vocês olharem no detalhe, tá bom? Vem comigo! O primeiro item que eu vou mostrar pra vocês, eu já mostrei lá no Instagram, inclusive já fiz até aquela aposta usando, mas como eu não tinha mostrado aqui ainda, eu falei, ah, deixa eu aproveitar e vou mostrar também. São três kits de quatro capas de almofada a cada kit, é lá da Preg Martelo, gente, a Preg Martelo é uma loja incrível, um atendimento incrível, pessoas incríveis, assim, que eu me apaixonei de ter conhecido, não só o trabalho deles, mas o tipo de pessoas que eles são, como eles lidam, né, com as pessoas, eu tô muito feliz e muito grata por tê-los aqui como parceiros, e eles me mandaram três kits de capas de almofada, eu vou mostrar rapidinho pra vocês, mas aí depois vocês vão ver aqui na decoração de casa, tá bom? Então eles mandaram um kit vermelho, bom que eu não tinha nenhum, então veio esse aqui, né, com esses risquinhos geométricos amarelo, aí veio esse rosa com amarelo, e os risquinhos, é, rosa, vermelho e os risquinhos amarelo e branco, aí veio essa aqui, ó, escrito Love, tá vendo? A vantagem da Preg Martelo, gente, que as capinhas, elas têm a estampa em frente e verso, então não tem problema, né, se por acaso cair, sei lá, tipo, desmanchar a sua decoração, sempre vai ter a estampa em frente e verso, ó. E aí, desse kit do vermelho, veio essa rosa com amarelo também. Então, eu gostei dessa aqui, porque dá pra usar no segundo kit, que eu vou mostrar pra vocês. Aí, já o segundo kit, veio essa aqui, geométrica amarela com preto, eu achei o máximo, gente, a qualidade muito boa, sabe aquele tecido que você vai lavar, não vai dar bolinha, não vai desbotar, eu gostei bastante da qualidade deles, tá? Aí veio essa aqui, ó, que a felicidade vira rotina, e é que nem eu falei pra vocês, ó, é frente e verso, eu achei muito linda, e quando chegou, gente, tava um cheiro tão bom, eles mandaram uma caixinha tão linda, e aí veio até uma olhadinha do, ai, do perfume que eles mandaram, tava muito bom. E veio essa aqui de chevron, em preto e rosa. Então, essas são as quatro do kit rosa, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês, a do, ah, não, tem mais uma do kit rosa, ó, tem essa aqui, ó, desse coração. Tá vendo, ó? Em frente e verso. Muito linda, né? Eu achei linda, eu tô doida pra usar esse aqui, esse aqui eu não usei ainda, quero fazer uma cama bem linda, e mostrar pra vocês. Agora esse azul marinho, eu já mostrei, quem acompanha lá no Instagram, já viu em cama, ó, veio essa aqui geométrica, olha que legal. Aí veio. Essa aqui também, que é geométrica mais, é, em tamanho menor, né? Os desenhos. Tá vendo? Se você quiser ver como ficou, gente, dá uma olhadinha lá, porque ficou tão linda, tão linda a composição, que valeu a pena. Aí esse aqui, ó, o amor mora aqui. Ó. Certo? E por último, mais ou menos importante, do kit azul, veio essa aqui de bicicletinha, que eu achei muito linda, gente, olha. Maravilhosa, né? Então foram esses três kits, da prega e martelo, que chegaram. Eu tô muito feliz, porque eu gosto muito de almofada, vocês sabem que eu gosto muito de capa de almofada, de tapete e de quadro, né? São três itens aí, que pode transformar a sua decoração, sem gastar muito. Então aqui, ó, nada, nada aqui dentro. Eu posso fazer vários tipos de composições, já três composições, e muito mais aí, misturando as cores. Então invista sim, gente, invista lá na prega e martelo, vocês vão amar. Eu já vou deixar todos os links aqui embaixo, cupom de desconto pras lojas, tudo estará aqui no box de informações, tá bom? E por falar em quadros, gente, que é aquilo que dá aquele toque na decoração, a Emporio Quadro, gente, eu vou deixar o Instagram também aí pra vocês. Mandou três quadros lindos pra nossa decoração. Gente, eu fiquei encantada. só de escolher, porque foi muito difícil, porque eles têm vários tipos de tamanho, têm vários tipos de moldura, então assim, já foi difícil entender o que eu queria pra onde eu queria. E aí, N figuras, né, gente? Você também pode personalizar o seu quadro, então foi bem complicado achar um quadro aí que conversasse com a nossa decoração, porque ele tem muitas opções, então dá vontade de você pedir todos, né? Mas não deu, é claro, né? E aí eu fiquei assim, né? E aí o que eu fiz? Eu peguei esse aqui da Audrey, eu vou deixar o tamanho dele aí na tela pra vocês, tá? Mas olha o tamanho desse quadro, gente, olha que lindo, olha. E assim, gente, eu vou dar uma pausa pra falar pra vocês, que assim, graças a Deus, eu tenho recebido bastante coisas, né, assim, de empresas, bastante novidades, isso eu só agradeço a Deus e a você que tá aqui, que acredita no meu trabalho, que tá aqui comigo, isso faz as empresas verem, né, a importância do meu trabalho e acabo oferecendo trabalhos, serviços, enfim, tudo aqui pra gente. Mas, assim, eu senti uma emoção tão grande quando eu abri esse quadro, assim, eu até mandei um áudio pra eles, assim, que eu até chorei. Eu não sei, veio uma energia tão boa e é tão gostoso quando o produto vem com aquela energia de carinho que a empresa quer mandar pra você. Então, de repente, você olha assim e fala, nossa, mas é um quadro comum da Audrey, né, é um quadro até, é uma imagem até que já tá, assim, bem batida, né, porque muita gente tem esse quadro, mas eu achei que ele conversa super, tanto na decoração aqui da sala, né, vocês sabem que eu gosto muito de rosa, quanto lá no quarto. Mas eu achei lindo e, assim, o material deles é intacto, gente, é um, são vários tipos, né, que eu falei pra vocês, mas essa impressão deles, ó, não tem uma bolha, não tem uma falha, não tem nada. Eu acho que eles imprimem direto nessa, nesse materialzinho, né, no MDF, porque não aparenta nenhum tipo de colagem, não tem uma bolinha, né, que represente que foi colado, eu acho que é bem impresso assim mesmo, o tipo de moldura, eu quis essa moldura aqui, ó, que ela é própria, na imagem, né, tá vendo, aqui atrás, assim, ó, ele é bem grandão e eu achei lindo e eu não vejo a hora de colocar aqui na decoração e que nem eu falei pra vocês, se tiver algum cupom de desconto, sai de tudo direitinho, eu vou deixar aqui no bloco de informações, e eu achei lindo e eu achei lindo, mais uma vez. E aí, deixa eu pôr aqui, que eu quero que ele fique aqui, pra vocês ficarem olhando ele o tempo todo, a Audrey fazendo companhia aqui pra mim, ela vai ficar aqui do meu ladinho. E aí, gente, eu tentei pegar um quadro que remetesse muito a eu e o Clayton, né, porque aqui em casa não somos só eu, né, somos nós cinco, então tem que aí conversar com todos nós e aí eu peguei essa duplinha aqui que eu vou deixar um pouquinho mais pra cá, tá vendo, ó? Então veio esse em preto e esse em branco e tá vendo, ó? Por onde for, quero ser seu par. Eu achei que tem tudo a ver com nós dois, quando eu tava escolhendo eu ficava mandando pra ele os prints das fotos e assim a gente chegou unanimemente, unanimemente? É, a gente chegou à conclusão que esse seria o melhor quadro pra gente, então eu vou colocar ele lá no quarto. É o mesmo sistema, o mesmo tamanho, eu quis esse tipo de moldura, não quis com um vidro, né, tem opção de vidro também, eu não quis. Eu quis ele exatamente como ele é assim e a mesma emoção, gente, quando eu abri veio tão embalado, viu tanto plástico bolha que eu tava aparecendo que eu tava lá no mar de plástico bolha pra tirar, né? Mas eu senti a mesma emoção, então assim, eu sou muito grata por vocês, por essa empresa que me escolheu, né, eles ofereceram essa parceria pra gente, me deu a possibilidade de escolher como eu quis e eu acho que esse quadro representa muito a gente aqui, né, embora somos cinco, somos pares uns dos outros e a base, né, que é eu e o Clayton, com Jesus e as crianças e somos todos pares e é isso, então eu gosto de contar a história pra vocês, porque vocês vão falar assim, mas por que você escolheu esse? Porque tem toda uma história, né, e tem tudo a ver com a gente. Por falar em filhos, né, chegou uma coisa muito legal, vocês sabem que eu gosto muito dessa coisa de família, de significado, da simbologia, de estarmos juntos e a Lacto, vocês sabem o que é Lacto? Essa empresa aqui, maravilhosa, com essa caixinha tão pequena e essa necessaire tão pequena, mas que tem um significado muito grande, gente, aqui traz toda a personificação do amor de mãe que a gente pode eternizar na vida. Eles vão dar essa caixinha e aqui dentro, né, tem todo um material que eu não vou mostrar pra vocês agora, depois eu vou mostrar no detalhe quando eu for fazer. Eles trabalham, gente, de uma forma de eternizar o leite materno, sim. Então, o que eu vou fazer, gente? Vêm essas forminhas de silicone, tá? Depois eu mostro pra vocês em detalhe lá no Instagram quando eu fizer, eles mandaram pra mim um kit com três forminhas para eternizar o leite materno em forma de pingente. Sim, gente, eu acho que, eu já falei pra vocês o quanto eu sou grata de ter sido mãe de novo, né, depois de tanto tempo e mesmo assim eu vou conseguir eternizar o mesmo leite, né, porque saiu da mesma mãe. então eu vou fazer três colares, né, eles mandaram três formas, uma de menininha, simbolizando a Karina, o Caio e o Arthur, então cada uma de menininho e aí eu vou fazer o colar de leite materno, vou compartilhar com vocês e eu tô muito grata porque assim, mais um recebido aqui que não é apenas um recebido de blogueira, né, tem todo um significado e eternizar o meu lado mãe através do leite materno pra mim significou muito e eu vou fazer e vou compartilhar com vocês o passo a passo depois e mostrar o resultado final e, mais uma vez falando, qualquer tipo de desconto e tal, vou deixar aqui no box de informações pra vocês, tá bom? Por falar em mãe, recebi também, gente, desse Bebê Tudo Bonito, é uma empresa familiar, ela faz assim os trabalhos dela, achei muito legal, foi uma familiar dela que entrou em contato comigo, falou que o trabalho dela era incrível e se eu poderia receber e é claro, gente, eu faço questão de receber não só de empresas grandes, empresas conhecidas, mas aquela artesã que tá começando, que tem todo um trabalho ali manual, eu faço questão, eu me sinto aberta em receber sim, se você é artesã e quiser me dar um presente, quiser apresentar o seu trabalho aqui no nosso espaço, não tem problema, será muito bem-vindo e ela me mandou, gente, uma coisa muito legal, mas primeiro eu vou abrir pra vocês, eu tava louca pra abrir, já tem uma semana que chegou, primeiro eu vou mostrar as toalhinhas que ela fez com muito carinho, todas bordadas, olha isso, gente, olha se, eu falei pra ela, eu falei, olha, eu não quero escolher nada, eu não quero escolher cor, nada, eu só gosto de raposinha porque é o tema dele, mas olha isso, gente, olha essa toalha, gente, olha que toda bordada com uma raposinha do Arthur, olha que linda, olha a aplicação de fita e renda aqui embaixo, talvez vocês não consigam ver assim, muito no detalhe, mas muito bem feita, nossa, o bordado dela perfeito, eu não tinha visto ainda, vocês viram que eu abri agora e se tivesse mal feito, eu diria bonitinho, mas não é lindo, gente, de verdade, é muito bem feito, a raposinha, tudo, aplicação da fita, a qualidade da toalha, que também é muito importante, né, porque às vezes a gente compra toalhas bordadas, e uma toalhinha tão sem vergonha que até machuca a pele da criança, né, e essa aqui não, ó, olha que legal, aí ela mandou uma azul, olha que linda, gente, mesma qualidade de toalha, aí ela fez outro tipo de bordadinha, esse aqui ela só aplicou a fita, né, e aí ela bordou o nomezinho dele, e eu confesso pra vocês, gente, que eu quase não tinha toalhinha do Arthur, acho que eu tenho umas três, quatro toalhinhas só que ele ganhou também de presente, mas eu quase não tinha, eu tenho mais fraldinha, aí ela fez essa aqui também, ó, que é um esquilinho, também, ó, aplicada a fitinha, tá vendo, bordado o nome dele, olha que linda, gente, que coisa linda, dá pra sentir o carinho do trabalho dela aqui, e também a qualidade da toalha, olha que legal, e por último, mas não menos importante, essa em verde água, aí essa aqui, ó, tem uma aplicaçãozinha de tecido chevron, tá vendo, linda, né, a toalha boa também, e o bordadinho, da minha raposinha preferida, e eu achei muito linda, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, eu amei, eu amei, 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 mas, eu vou mostrar pra vocês, o ponto de partida que ela entrou em contato comigo, falando que ia mandar pra gente, e no dia, que ela falou, olha, eu tenho um lançamento aqui, que é muito legal, muito útil, gente, naquela semana, eu tinha conversado com o Clayton, que a gente tem um grande problema, né, o Arthur é muito arteiro, sim, gente, eu acho que é mal de Arthur, né, e ele, quando a gente vai trocar ele, é uma bagaceira, porque ele não para, ele, ele mexe em tudo, ele quer pôr a mão em tudo, entendeu, vocês entenderam, né, e vira uma bagaceira, e às vezes a gente tá com pressa, e aquela tortura pra trocar ele, e ela criou, eu creio que foi ela que criou, porque eu nunca tinha visto, um trocador, que é muito legal, e eu vou mostrar ele pra vocês, assim, em outras oportunidades, aqui em vídeo, mas ele é assim, ó, tá vendo, ele abre todinho, certo, só que aqui, ó, ele tem um sisteminha que trava, deixa eu fechar aqui, e aí ele fica assim, ó, tá vendo, o que que vai acontecer, vai travar a criança com os bracinhos pra cá, não vai sufocar nem nada, tá gente, é bem larguinha, bem, bem confortável, e aí as perninhas ficam pra lá, os bracinhos pra cá, e ele fica impedido de colocar a mão, literalmente, no cocô, entenderam, vocês entenderam, né gente, eu não queria falar, mas quem é mãe é que entende, né, a criança, gente, não tá, e aí, você que criou, esse trocador, você é a melhor pessoa do mundo, porque gente, olha isso, olha que interessante, eu estou super tentada a usar, ele é todo forrado, todo muito bem feito, muito bem costurado, tá, não consigo ver nenhum tipo de linha, defeito, costura mal feita aqui, e além de tudo isso, muito útil, né, e o cliente sempre falava, chegou o trocador, chegou o trocador, e chegou o trocador, gente, e aí você fecha, e aí dá pra levar, em todos os lugares, gente, então você não vai mais passar apuro, na sua vida, você mamãe, não vai mais passar apuro nenhum, porque o seu filho, não vai mais colocar, a mão nas partes, enquanto você estiver trocando ele, e eu vou deixar o Instagram aqui, muito obrigada, muito obrigada, gente, eu tava olhando aqui, olha o saquinho, que lindo, o saquinho dela, todo detalhado, tá vendo, com a logomarca dela, olha que coisa linda, então vai lá, gente, segue lá, acompanha lá, faça seu pedido, fala que vem aqui da KDecora, e se tiver algum cupom de desconto, eu deixo aqui pra vocês, tá bom? E por último, mas não menos importante, o ateliê da Luciane Nóbriga, vocês já sabem, quem acompanha lá no Instagram, já viu, que ela já mandou pra gente, umas roupas de mesa, eu já até mostrei aqui pra vocês também no canal, um dia que eu fui organizar ali meu buffet, e ela mandou mais três kits, na verdade, dois kits, e uma caixinha ali, que eu ainda não abri, porque semana passada eu fiz aniversário, e ela mandou como um presente de aniversário, eu estou super tentada, gente, eu fiquei uma semana sem abrir essa caixa, morrendo de vontade, mas eu segurei pra mostrar pra vocês, então ela mandou aqui, um kit, de suplá, né, é capa de suplá, guardanapo de tecido, e porta guardanapo, e uma base de MDF, na verdade, ela já tinha me mandado, seis bases de MDF, e agora ela mandou mais duas, pra completar oito, né, vai que um dia Jesus me dá uma mesa grande aí, de outros lugares, né, pela fé eu já consigo ver essa mesa aqui na minha casa, aqui nessa casa não, aqui no carro, mas uma próxima casa, e aí, deixa eu abrir aqui, gente, tá tão lindo, que dá até dó de abrir, mas vamos lá, ela mandou a base, né, mais duas bases de MDF, aí ela mandou esses porta guardanapos aqui, gente, que coisa mais linda, sabe o que que ele é feito? De papel, gente, essas florzinhas super delicadas, tá vendo? Ela mandou quatro, ele é feito de papel, aí vem nesse tonzinho de rosa branco, e azulzinho, eu achei lindo, eu fiquei encantada, por mais que eu tenha feito um monte de porta guardanapos aí, no último vídeo que eu mostrei pra vocês, eu achei tão lindo, tão delicado, que acho que o porta guardanapo mais lindo do mundo, não consegue bater esse aqui, de delicadeza, de amor, os produtos da Lu também, gente, eu consigo sentir muito amor, é tudo feito à mão, tudo muito bem feito, e eu tive o prazer dessa vez de conhecê-la pessoalmente, ela veio trazer pra mim as peças, e assim, eu fiquei mais feliz ainda de conhecer quem faz o produto, né, e eu amei demais, então vieram esses quatro, aí vieram também quatro guardanapos de tecido, desse tom de azul, assim, que eu achei chiquérrimo, olha gente, e a Lu trabalha só com tecido top, hein gente, só os melhores tecidos, você encontra lá na Luciane, olha, ele é assim, desse tom de azul aqui, e aqui ele é estampado, ó, olha que lindo, gente, imagina só, na mesa posta, que coisa linda, então foram quatro desses, e foram quatro capas, assim, desse tom, de azul marinho com rosa, eu achei linda essa estampa, olha gente, que lindo, deixa eu pôr aqui na base, porque sou dessas, né, eu gosto de mostrar, no detalhe, peraí, olha gente, como fica lindo, esse aqui, ó, dá pra usar com prato branco, prato cinza, prato azul marinho, prato rosa, prato bege, dá pra você fazer N composições, então, às vezes, quando você vê lá, no ateliê da Lu, algumas estampas, as pessoas, ah, mas aqui eu vou ficar presa, só prato rosa e prato azul, não amiga, você usa a sua criatividade, dá pra usar com vários, e olha que legal, então foi esse kit aqui, esse primeiro que ela mandou, e ela mandou um outro kit, gente, que é de limão siciliano, eu vou abrir pra vocês, eu não sei definir, qual que eu gostei mais, mas é lindo, ó, nesse kit, ela mandou pra mim também, quatro porta guardanapos, desse de flores, esse de verde água, eu ainda não tinha feito, um porta guardanapo, desse de verde água, e olha que lindo, gente, ela conseguiu fazer, a composição, de três tipos de rosinha, tá vendo, ela colocou uma florzinha aqui, e aí aqui com madeira, ela faz um mais lindo, que o outro, e aí ela mandou, assim, pra mim, quatro desse, né, aí nesse kit vem, quatro guardanapos, de tecido, amarelo, é do, nesse espetáculo azul, só que é em tom de amarelo, eu também não tinha, nenhum guardanapo amarelo, gente, fiquei tão feliz, olha que lindo, gente, olha, e a qualidade do tecido, também muito boa, o acabamento, aqui na lateral, tá vendo, muito, muito lindo, muito bem feito, e mandou também a capa, que eu vou mostrar pra vocês, também, a ação aqui, vou tirar aqui, com o gregos, e não, a capa do MDF, né, a basezinha, ela vende tudo, tá gente, ela vende desde a base do MDF, as capinhas, os guardanapos, os porta guardanapos, então com a Lu, você pode já fazer tudo direto, e você que aqui de São Paulo, às vezes não quer pagar frete, o que ela tá fazendo, ela tá juntando umas encomendas, e aí ela vem trazer aqui em São Paulo, e entregar em mão, tá, então, se você não gosta de pagar frete, assim como eu, você pode aproveitar, os dias que ela vem em São Paulo, e, pedir o seu, olha que lindo, gente, de limão siciliano, aqui também, dá pra usar com prato amarelo, prato verde, prato verde água, prato branco, prato preto, prato bege, tá vendo, então assim, você não fica presa, né, e pra transparente também, que inclusive, eu preciso comprar alguns, né gente, pra usar com esse tipo de, de capinha de suplá, que fica mais bonito, dá mais destaque, e eu achei lindo, lindo e linda a composição do amarelo, tá vendo, olha como fica lindo, gente, maravilhoso, deixa eu tirar aqui um porta-guaraná, pra mostrar pra vocês na ação, como ficaria este kit, olha, olha que maravilhoso, gente, as mãos da Lu, mãos de fada, gente, a gente adora, e por último, mas não menos importante mesmo, ela me deu um presente de aniversário, gente, ela falou, cai, fica até como sugestão também, pras suas seguidoras, né, às vezes quer dar um presente, veio nessa caixa maravilhosa, que eu já futuquei, eu já abri assim um pouquinho, mas não consegui ver direito, e aí veio uma cartinha, tá, vale presente atrasado, feliz aniversário, vou te deixar um versículo, ensina-nos a contar os nossos dias, para que nosso coração alcance sabedoria, Salmos 90, versículo 12, que sua vida seja abençoada, Atelier Luciano e Nóbrega, gente, a minha vida já é abençoada, porque eu tenho vocês, e Lu, eu sou muito abençoada, por ter você na minha vida, você veio num momento assim, tipo, do nada, e você tem trazido muita luz, para a minha vida, eu sou muito grata, por tudo que você tem feito por mim, porque quando você faz produtos, para a minha mesa, você faz produtos, para toda a minha família, isso para mim, é muito importante, e vocês sabem mesmo, que isso para mim, é importante, então vou abrir aqui, a minha caixinha, olha gente, ai que lindo, olha que legal essa caixinha, vou super aproveitar ela, acho que eu vou colocar, os meus porta guardanapos dentro, e olha que lindo, fica até de sugestão, para vocês, e olha, veio tudo fechadinho, vamos ver o que tem aqui dentro, olha isso, Brasil, preto e branco, gente, olha, ela mandou dentro da caixinha, é um kit, com seis, seis, capas, em preto e branco, seis guardanapos, simplesmente, com a, a barrinha de renda, olha isso, que coisa linda, gente, olha que trabalho incrível, não dá para ver nem a emenda, adoro, olha isso, espera aí, que eu vou mostrar para vocês, não, eu tenho que mostrar no detalhe, espera aí, deixa eu tirar aqui, aí veio, seis capinhas, gente, eu estou ficando cheio de capas, daqui a pouco, meu bufezinho não cabe mais, Jesus, eu preciso de uma casa maior, oração no vídeo, olha gente, eu vou pôr aqui a capinha, olha que lindo, que chique, que chiquérrimo, que luxo, isso aqui, gente, olha, aí ela mandou seis guardanapos, naquele que eu falei para vocês, e aí ela simplesmente mandou seis porta guardanapos, feito a mão de fita, gente, com pedrinha, olha que linda, deixa eu pôr aqui para vocês verem, ficar mais fácil, depois eu vou colocar uma foto lá no Instagram, bem bonitinho, cada um com um círculo, tá bom? Olha isso, gente, que coisa linda, 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 amei demais, e veio assim na caixinha, tá vendo, aí os porta guardanapos vieram aqui assim, todos bonitinhos, tá vendo? Lu, eu amei o presente, você realmente acertou, é, em tudo que eu amo, né, eu acho que mais do que tudo isso que eu recebo, mais do que o próprio presente, é o simbolismo do presente, né, é se fazer presente na vida de uma pessoa, aí você vai se fazer muito presente na minha mesa, todos vocês que me enviaram algum mimo, alguma coisa, algum presente, vai se fazer presente em minha vida, porque a cada lugar que eu olhar da minha casa, quando eu for trocar o Arthur, quando eu for montar uma mesa, quando eu olhar, né, o meu colar, e o quadro, enfim, tudo que eu ver, eu vou lembrar de cada empresa, de cada artesão, que esteve aqui comigo, que está aqui comigo, então, assim, eu sou imensamente grata, é, eu, assim, eu não tenho o costume, né, de gravar esses vídeos de recebidos, mas Deus sabe, o quanto eu sou grata, por uma bala, às vezes, que às vezes chega aqui, às vezes um lápis, é, cá, eu fiz pensando em você, poxa, eu passei numa lojinha, lembrei de você, então, assim, eu sou muito grata a Deus, por cada pessoa, porque eu não sou ninguém, né, eu sou um ser humano, como você aí do outro lado, eu tenho as minhas falhas, as minhas fraquezas, mas, assim, eu, eu tenho tentado viver da melhor forma, a missão que Deus me deu, de estar aqui, de compartilhar algo com vocês, de repente uma experiência, uma dica, então, essa é a minha missão, se for pra isso que eu estou aqui, se for pra isso que eu recebo cada detalhe, cada carinho de vocês, eis-me aqui, né, que eu possa transformar tudo isso aqui, em mesas lindas, em camas lindas, em tudo lindo, pra poder inspirar você aí do outro lado, pra dizer pra você, que você também pode, então, assim, gostou de alguma coisa, vai lá nas empresas, vai lá prestigiar o Instagram das empresas, que eu vou ficar muito feliz, tá bom? Gostou do conteúdo, gostou do canal, fica aqui com a gente, se inscreve no canal, acompanha no Instagram, que eu vou deixar tudo detalhado, tudo bonitinho pra vocês, tá bom? Deixa o like do amor, e até a próxima, tchau, tchau! Tchau!